Música Hi guys, how are you? Oi meus alunos, como vocês estão? Vamos cantar? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Amigo, I'm great I'm wonderful Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Yes, now let's sing the good morning song Vamos cantar a musiquinha de bondinha Good morning to you Good morning to you Good morning my students Good morning to you Good morning to you Good morning to you Good morning my teacher Good morning to you Yes Now, let's sing the good afternoon song Vamos cantar a musiquinha de boa tarde Good morning to you Good morning my students Good morning to you And now, let's start our class Vamos começar nossa aula Para começar nossa aula de hoje A gente vai corrigir alguns exercícios da aula anterior do nosso livro, tá bom? Vamos abrir na página 39 In page 39, ok? Na página 39, vocês deveriam colorir as roupinhas Usando as cores correspondentes Por exemplo, na número 3 The shirt is red Então, a blusinha vocês têm que pintar de vermelho, ok? Red O número 4 The socks are green A meia é verde Vocês deveriam pintar socks are green Color using color green Vocês deveriam colorir usando a cor verde, tá? The coat is pink O casaco é rosa A decote is pink Vocês deveriam usar o rosa Para colorir o casaco The dress is blue O vestido é azul Vocês deveriam usar the color blue To color the dress, ok? The sneakers are gray O tênis aqui, ó The sneakers O tênis É cinza Então, vocês deveriam usar o cinza The color gray To color the sneakers, tá? The shoes are black Os sapatos Lembra que a gente falou que é mais social? The shoes are black Os sapatos são pretos Vocês deveriam usar a color black Cor preta Para color the shoes, tá? The tie is yellow A gravata é amarela The tie is yellow Vocês deveriam usar color yellow To color the tie Vocês deveriam usar a cor amarela Para pintar a gravata The pants A calça A orange A calça é laranja Então, vocês deveriam usar a cor laranja Para pintar a calça, ok? Page 24 Na página 40 Vocês deveriam ligar a clothes, né? As roupinhas Aos nomes correspondentes, tá? Então, aqui primeiro nós temos a jacket Aqui nós temos a shirt Aqui nós temos as socks O chapéu, que é o hat A calça, que é a pants O vestido, que é o dress E a saia, que é a skirt, ok? E o page 41 Vocês devem circular Eu have to... Vocês devem circular o que vocês ouviram Na aula passada que eu ditei para vocês, tá? Daniel has a green shirt Green shirt, ó É a blusinha verde Brown socks A meia marronzinha Tá? Red shorts, ó O short vermelho A blue cap O boné azul And yellow And red and yellow shoes, ó O sapato que é vermelho E amarelo, ok? E um pé de 42 Na página 42 Na página 42 Vocês deveriam pintar cada roupinha De acordo com a cor que eu ditei para vocês na aula passada, né? Então, a calça vocês deveriam pintar de red and green Que é vermelha e verde O vestido vocês deveriam pintar de pink and yellow Que é rosa e amarelo E o tênis vocês deveriam pintar de marrom Ok? Em page 43 Era um joguinho da memória Vocês gostaram? Jogaram com a família de vocês? E agora Em page 45 We are going to learn a new subject Na página 45 A gente vai falar sobre um novo assunto Uma matéria nova Let's start Vamos começar A gente vai falar de This This That These E doze Teacher O que é isso? Professora Do que você está falando? Vamos lá A gente usa This Para coisas que estão no singular E estão perto Tá vendo? A maçã está na mão da menina Como é que a gente vai falar? This is a maple This is a maple Por quê? Porque é uma coisa singular E está perto Está na mãozinha da menina This is a maple A gente usa That A gente usa That Para coisas que estão no singular Porém estão longe Não está perto da menina Está longe Está longinho Então Singular E longe Temos uma distância Longe That That is an apple Então That É para coisas Objetos Pessoas Que estão no singular E estão longe Ok? A gente usa This A gente usa This Para coisas que estão no plural Aqui a gente tem Três maçãs One Two Three Apples A gente usa These Para coisas que estão No plural E estão perto These are apples These One Two Three Apples These are apples Nós temos três maçãs Perto E no plural A gente usa Doze Quando falamos de plural One Two Three Apples Plural E estão longe A gente usa Doze Para coisas Pessoas Pessoas Animais Objetos Que estão no plural E estão longe Está vendo? Está longe da menininha Doze Doze Apples Doze Are Apples Doze Are Apples Agora vamos fazer uma pequena revisãozinha Olha só Singular Perto Nós usamos This This Is An Apple Singular Perto Usamos This This Is An Apple Singular Longe Singular Longe Usamos That That Is An Apple Singular Longe Usamos That That Is An Apple Plural Plural Perto Usamos These These Are Apples Plural Perto Usamos These These Are Apples Plural Longe Usamos Those 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 Are Apples Plural Longe Usamos Those Those Are Apples Então vamos voltar Singular Usamos This Quando Está Perto Usamos That Quando Está Longe Plural Usamos These Quando Está Perto Usamos Those Quando Está Longe Ok Now Let's Do Some Exercise Of Your Book Vamos Fazer Alguns Exercícios Do Seu Livro Ó In Page 45 Na Página 45 Vocês Vão Ver Aqui Uma Revisãozinha Primeiro Do Que A Gente Acabou De Falar De This That This E Do Do Primeiro Tem Aqui This Is My Bag Porque A gente Acabou De Ver É Singular E Está Perto Já Na Segunda Aqui Ele Fala Que These Are My Tênis Teacher This Só Tem Um Tênis Aqui É Porque Nos Estados Unidos Eles Consideram O Par Como Plural Então These These Are My Tênis Ok Já Aqui Nós Temos That Is My Dress Esse É Aquele É O Vestido Está Longe E É Singular That Is My Dress E Aqui Na Última Nós Temos Those Are My Blouses Porque Está Distante E Está No Plural Ok Now Em Vocês Devem Marcar Aqui These Se É Perto Se É Longe É É Singular Se Plural Lembrando Que Near É Perto E Far É Longe Ok Aí Vocês Vão Marcar Cada Um Desses Dessas Roupas Ou Desses Objetos Que Estão Aqui Tá O Número 2 Como É Que Vai Ser Now Write The Correct Road To Each Picture A Mesma Coisa Vocês Vão Responder Com These That These Those É Sempre Observando Está Perto Está Longe Está Near Está Far Ok Bye Bye Guys See You Next Class Bye 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 Bye